Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos raspar mais umas quantas raspadinhas do bloco 13 mágico. Começamos hoje a segunda parte do bloco, a partir do 26, bloco 1784, vamos raspar 6 raspadinhas hoje e já sabem, aqui no jogo 1 temos que somar 13 para ganhar os prémios. Agora 5 e 9, são 14, tínhamos 5 mil. 5, 6, outros 5 mil. Aqui no meio, também não dá. 10, damos 12 para 2 euros. 10, 16 para 5. E aqui 6, 7, 8, 9 também não chega. E aqui o número 13. Temos um 11 com 10, 15 com 1 mil. 1, 14 com 20 mil. Nada na 26. Ora 7 e 4, 11 e 1, 12. 8, 9, não chega. Aqui está a mais. 8, 9, não chega. 1,000. 9, 5, 14. Tínhamos 10. E aqui também não dá. Tínhamos 5 mil. 16 com 20 mil. 11 com 1 mil. E 19 com 50. Nada no 27. 28. 3 e 3, 6 e 1, 7. Não chega para 500. 9 e 7. É muito para 20. Ora 5, 7 e 3, 10. 20 mil. Aqui são 12. Não. 13 está certo. Aqui temos prémio. 6 e 3, 9 e 4, 13. E aqui 7, 8. Aqui é muito. Tínhamos 100. E aqui também é muito. Tínhamos 50. Aqui temos um 18 com 500. Um 14 com 20 mil. E um 11 com 50. E aqui temos mais 2 euros. Hora 9, 12. Hora 9, 12. E aqui 18 para 500. 8 e 7 é muito, 6 e 6 12 não chega, e aqui também já tem muito, tínhamos 5 mil e aqui no meio também não. Então, temos 1, 17 com 5 mil, 11 com 100 e 12 com 5 nada no 29, 30 temos 4, agora 9, 12, 12 e 4, 16 é muito, 12 e 7 também não dá, 8 e 3, 11, 14, tínhamos 20, aqui não dá, 50 e aqui também não, 5 mil e aqui também não, tínhamos 1 mil, agora 15 com 100, 14 com 2 e 19 com 50, também nada na 30, e agora vamos para a 31, agora 9 e 6, 15 e 6, 21, tínhamos 5, 10, 15, tínhamos 1 mil, hora 11 precisamos de 2, não, tínhamos 100, hora 11 com 3, 14 para 500, 11 é muito para 2 e aqui no meio também tínhamos 20 mil, 11 com 5 mil, 11 com 50, 12 com 5 mil, e 19 com 2, difícil de focar, mas esta também não tem, 31 e então tivemos apenas 2 euros aqui no 28 e fica por aqui mais um vídeo de 13 mágico, encaminhamos para o final, vamos começar ou continuar nos 30 e depois nos 40, comentários, já sabe meus amigos, se não é inscrito e inscreva-se, ative o sininho das notificações para ser o primeiro a saber que há vídeo novo no canal, deixe também o seu gosto, e já sabe, se joga, jogue sempre com sabedoria e moderação, um forte abraço e até ao próximo vídeo.